Ei, topeira, olha aí, tomando linha. O trem acabou de pegar, ó. Pesado? Pesado aí, das peraíba, o guia de pesca, Elias Cândido. Tamo aí com... Danilo. Matheus. Tamo aí firme. Aí, ó, com a dona dando uma mão aí. E o trem é brabo, hein? Fala aí, Eli. Puxando ou não? Puxando, hein? Puxando, vamos ver o que acontece, hein? Você tá louco, olha lá. Olha o peso disso aí, ó. Olha o tamanho. Caramba, briga boa, hein? Vamos ver o que é, hein, pessoal? Daqui a pouco nós vamos ver, hein? Aí, ó, o Danilão continuando, recolhendo o trem. Já faz uns 10 minutos de briga já, né? Daí pra lá, hein? Solga não. Lá a ponta da vara. Renha. Renha. Tamanho de peixe. Renha que maravilha. É isso aí, hein? Ó, lindo exemplar. Pousado da Rei das Piraíbas. Meu amigo. Danilo. Danilão e... Podorna. Podorna. É isso aí, 1,62m. E vamos fazer a soltura, viu? Porque peixe bom é peixe vivo e vamos lá, hein? Vamos soltar o bicho. Vamos fazer a soltura. Aí, ó, vamos devolver. A beleza aí, ó. Olha que beleza. É isso aí. E aí, ó... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho